Mais um match point, mais um ponto do título para o Minas, sacou a Mila, recepção da Penha, Jenna Gray com 15, bloqueada, Thaísa Cobre, Penha de manchete, Thaísa lá no alto largou, não cai, Naemi mergulha, Jenna Gray com Thaís, acabou! O Gerdão Minas é campeão da Superliga 23-24, 3-7-1 para cima do Dentinho Praia, e a Mami Daer fecha a Superliga, dá o título para o Minas e chora, abraçada na Pridaroite! Grande momento, a Thaísa com o troféu de campeã da Superliga 23-24, parabéns ao Gerdão Minas! Entra campeão da Superliga!